Fala aí Caio, segundo vídeo do dia Estamos cheios dos pipa aqui, terça-feira o Ícaro vai filmar aí Olha aí galera, um tanto de pipa Filma aí pros caras ver, Ícaro Tá aí o Caíto aqui, o Juan tá ensando, aparecendo todo mundo, cara Vamos ver agora, né? Não, não sei se você era lá Foda, mano, que quando o Juan desce a pretinha vem no aparo, cara Tô nem achando mais os pipa, ali, achei um ali Deixa eu ver se acha os outros O Juan tá vingativo, cara, o cara já levou um dele Já levou um dele Laranjinha ali também, ó Dá nem pra ver o laranjinha Ele viu, Juan, você pega ele, beleza? Vai Vai, Caíto Vai pegar, vamos falar aí Vai, Spice Vai Não, descarrega assim não Puxa, puxa, puxa É Como que é, Yuri? Fala de novo, Yuri Yuri, gay Ah Ah, Yuri, papadão Uri, papadão Olá A pretinha, ela fica atrapalhando Ei, Carol, olha o teu dedinho Quantos pipa dentro dele, oito? Tá porra, velho Você é o único que você é feliz, mano Quem foi, você curtou, Juan? Eu nem vi, tava gravando do Caio lá Olha lá o teu, olha lá Acho que é um teu ali, né, não? Olha a pretinha, de quem que é a pretinha? Pegada a pretinha ali, Caíto A pretinha é do Léo E a minha laranja? A do Léo é a laranja, olha lá, pô Cuidado a pretinha, ó Essa aqui dá pra você pegar uma Essa daqui que tá no baixinho Mas a preta joga A preta joga de mim Olha lá aqui, Carol Olha aí, Carol Olha o Caíto, olha o Caíto Direita, ele vai pegar na sua mão, Caíto Só em direita Tá puro Tá puro Fraco Embraçada avioneta Nossa, Caíto Olha lá, Carol Filma aí, pai Tô nem vendo Filma aí, filma aí Ah, rabirinha, Caíto Puxa Puxa Puxa, Caíto Ó, corta Caralho Caralho De quem que essa porra aqui, mano Olha aí A rabiola é, mas... Você que puxou em cima da minha rabiola, loucão Ainda bramou tudo salinha, bobão Não é isso não Hã? Vamo aqui Pegar o público Ah, viado, vai lá, mano Vai logo Ah, meu braço tá doendo já, louco Vai, vai, tá rugindo, né, budu Olha o primeiro, 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 quem? Negudu 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 Fica quieto, seu louco Você tá louco? Seu louco Tá ficando muito forte, tá ficando louco nem ele Olha, Caio, vou dar pausa aqui depois, ó Olha, o cara não manda, pode dar pausa aí Tá ficando louco